A CIDADE NO BRASIL Samba e alegria, luz, solidão Jazz, sabedoria, tango Só coração, dançando Se flutua, cantar Irradia, vida Continua Filo Navalha tem a felicidade e o prazer De conversar hoje com Ricardo Vaz O Nego Dija, como ele mesmo gosta de ser chamado Nego Dija é compositor, intérprete e instrumentista Bastante conhecido na cidade Tocando em diversos lugares Ele veio hoje dar um pouco da sua arte E falar um pouco a respeito de si Para nós Então Dija Quanto tempo o amigo é músico na cidade? Olha que desde sempre Na cidade, antes de chegar na cidade Mas de viver de música Viver de música Vamos botar assim Dizia seis anos Dizia só da música E nesses seis anos Última vez eu tenho que ver outras coisas Deixar no carro Sim Nem só de arte se vive, né Dija? Não, nem é Mas eu leia muito cantando Ah, isso é bastante importante Tu começou a te interessar por música como? Eu acho que com meu avô, lá em Ule Negra Tinha uma parreira Tinha um violão que ele dedigava As coisas que eu contei E depois aí, sempre estudando, né Vim para em Pelotas, né KVG foi uma grande Foi acho que é a O ponto chave que as pessoas que eu encontrei no KVG Eu vim de fora, né Fiquei tranquilo, livre aqui, né De lá eu sinto muitos músicos nativistas Grandes amigos até hoje, né E eu quase fui lá da MPB, né Fiz outras coisas até me dedicar Eu acho que nunca me dediquei realmente à música, né É uma coisa que acontece comigo, né Já estudei, já Sabe, continuo estudando Mas eu tenho essa coisa de dizer alguma coisa Falar alguma coisa Então é esse o meu jeito Pois é Eu sempre me chamo bastante atenção, Dija O início do artista, né Assim Tu viu o teu avô fazendo os dedilhados, assim Coisa e tal E aquilo te chamou a atenção O que me chamou a atenção foi quando eu roubava o rádio do meu pai Daqui lá fora eu vi televisão quando eu tinha 10 anos de idade Sim Então eu roubava o rádio do meu pai E eu escutava Teixeirinha e Roberto Carlos Teixeirinha me fazia chorar, sabe Pra voltar pra casa Pra as manchas que eu escutava Roberto Carlos fazia me apaixonar Achava que a vida era linda Aí quando chegou a televisão Com 10 anos de idade, né Tinha uma mensagem já um pouco pop do Roberto Carlos Mas a coisa regional do Teixeirinha E também pop como é o região de Teixeirinha Então Eu comecei a escutar Rock'n'Roll na televisão Sabe No Polo Visão Que eu acho que tinha um programa que tinha de manhã O canal 10 E o meu irmão mais novo Sempre veio pra Pelotas primeiro E levou jazz E quando eu cheguei em Pelotas Eu nunca escutei música Eu nunca tive nada Até hoje eu não tenho Equipamento de CD, DVD Nem disco Nunca tive nada, sabe Geralmente eu erro as letras Eu também erro algumas coisas E como a coisa é Ao vivo tu não tem como voltar Tu faz já mais pela emoção Pela interpretação da coisa Então Isso aí Agradeço o espaço Agradeço a tarefa E vamos lá Não Estamos tranquilos Me diz uma coisa Tu tem um filho, né Tenho o Alex Com 26 anos Músico Tenho o Tales com 13 E tenho a Isadora Com 5 anos e meio Certo Esses filhos que já são músicos aí Como é que o pai Se sente diante disso? Se sente orgulhoso Muito orgulhoso Muito orgulhoso Responsável Porque Sabe Até hoje eu não terminei Minha faculdade ainda Sim E é claro que isso tudo é possível É preciso, né E Às vezes o que me preocupa É a consistência do sentimento deles Sabe Até onde eles vão aguentar Buscar isso O quanto eles vão sofrer Para chegar onde querem Sabe É uma questão de paz Sabe Mas é a vida deles, né Então O que que eu posso oferecer A não ser A compreensão O carinho E orgulho De ter os filhos lindos Que eu tenho É a vida de cada um Eles crescem Como eu Entrei músico Dessa família Saber que as coisas não são tão fáceis É Mas De novo a gente Leva a vida cantando Entendeu Mas a gente se preocupa Para caramba Com muita coisa Com tudo Às vezes menos com a gente mesmo Sim Com o próprio trabalho Com o próprio dom Que a gente teve Que tem na vida É artista Certo É Não é muito fácil Uma curiosidade Dija O que te emociona? Hum Ó E essa respirada Essa respirada Fala bastante Olha O que que me emociona? É O que que me emociona? Acho que uma vez Uma coisa que eu nunca Vou esquecer Uma coisa que me emocionou É Que eu queria dizer Que eu fiquei pensando Se eu via vindo pela rua E olhando Essa criança A coisa mais linda A criancinha A criança com a mãe A criança passando a mão Nas plantas Sim E eu comecei a ver Que a mãe Então vamos Vamos E o boni Ficou só olhando Para as plantas E não pôs mais Essa mão nas plantas Que me emocionou tanto Que parece que a vida é assim Às vezes não tem tempo Não tem Auxílio Não tem Reconhecimento Por quanta coisa que tu faz Que é tão lindo Sim Pô, bonita história Dija Parece uma coisa Meio oriental Assim mesmo Não, não Mas bonita história De húlia negra mesmo De húlia negra Onde é que fica isso? Húlia negra Entre Candiota e Bajé Muitas cachoeiras Muitas minas abandonadas Cavalo Cavalo E música? Música Música As serestas Serestas Serenatas Também Serenatas Pois então Pô, que legal PEDAÇO LEVE 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 filhos lindos, amigos lindos o mundo aberto pela frente é só fazer, é só ir atrás bonito isso tudo bem Dígito eu gostei muitíssimo de ter falado contigo eu não conhecia tão profundamente o teu trabalho e fico feliz de estar conhecendo, começando a conhecer e a câmera está aberta para ti Dígito fala o que vem no teu coração o que vem na tua mente como tu achar melhor tem que falar eu quero que o som que eu faça saia e agradecer o espaço de vocês, o espaço do blog o pessoal que está aqui me escutar eu mesmo nesse trabalho geralmente eu escutei a primeira vez e eu digo, oh, isso depois tem que ter gravado, eu gosto de gravar as coisas eu tenho que escutar uma ou duas vezes o amadurecimento dessa coisa de juntar o que tu quer dizer com a poesia, com a letra com a questão melódica, harmônica te arranjo, sabe, então sim tá maravilhoso, né vambora, vambora até continua então tá sucesso, Dígito obrigado, obrigado se faça essa música não sei se sempre nem quando e sempre uma luz que acende cante, querendo você sonhando assim com a cor e o jasmin sonhando e jovendo que seja e fim um tom que caia luz de cambraia mar é d'água um querer e um se faça o que isso é que é a Delirante som Nome do meu trabalho Quem era fosse eu Um pensador Mas eu sou apenas Um delirante som Eu queria ser Um protagonista Mas me sinto um figurante Nesse filme Que já vi Desse filme Que vivi Ao revê-los Revelou-se quem me trouxe até aqui Vi o atalho que peguei Foi lá Que eu me perdi Outro filme eu farei Porque esse Eu já vi Eu já vivi Eu já vi Eu já vi Eu já vi Eu já vi